Olá amigos e amigas aqui do canal TV Super Ideias, estamos de volta com muita inspiração para você. Se você está em busca de inspiração para elevar a decoração do seu espaço, hoje você vai explorar com a gente ideias de prateleiras, de madeiras que não apenas organizam, mas também adicionam charme e personalidade a sua casa ou escritório. Vamos mergulhar em uma jornada de descoberta de prateleiras artesanais, desde designs minimalistas até soluções inovadoras. Seja você um entusiasta da decoração ou alguém que é em busca de soluções práticas, você encontrará algo que despertará sua criatividade. Com essas ideias você vai descobrir como integrar prateleiras de madeiras rústicas, flutuantes e modulares e até mesmo prateleiras com elementos multifuncionais, perfeitas para maximizar o espaço e adicionar um toque de elegância natural ao seu ambiente. Então pessoal, não perca a chance de transformar sua casa em um espaço único e cheio de estilo. E o melhor de tudo, você pode fazer com sobras de madeira. Deixe aí nos comentários se você já utilizou sobras de madeira para fazer alguma peça decorativa, algum móvel decorativo aí na sua casa. E deixe aí nos comentários também pessoal de qual lugar você nos assiste ou mandar um alô aí para a sua cidade. Deixe aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra muita sugestão para o seu dia a dia, para você não ficar perdido na internet. Se inscreva agora mesmo. E dê aquela força aí para a gente continuar sempre trazendo conteúdos novos. Deixe seu like aí no vídeo. Não custa nada, não é mesmo pessoal? Vai lá, aperte o botão de curtir e dê aquela força para a gente. Não se esqueça de ativar o sininho aí também para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade aqui no canal. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso e-book Iniciando no Artesanato em Madeira. Um e-book prático, um guia para você que quer começar no mundo do artesanato em madeira, mas não sabe por onde começar. É um guia excelente para você dar seus primeiros passos sem perder tempo, sem bater cabeça, né pessoal? Você vai sair lá na frente. Confere aí o link do nosso e-book. Está aí na descrição. Iniciando no Artesanato em Madeira. Lá você vai encontrar as ferramentas básicas para começar e muitas dicas para você iniciar no mundo do artesanato em madeira e da marcenaria criativa sem dor de cabeça. Fique com a gente até o fim do vídeo. Tire um print da imagem que você mais gostou e coloque ela em prática. Fique com a gente até o fim do vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira Agora você pode transformar esse sonho em realidade Com o ebook Iniciando no Artesanato em Madeira Um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes Que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira Com este ebook você aprenderá as técnicas fundamentais Desde a escolha da madeira até os acabamentos finais Com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e muitas valiosas Para você ser guiado em cada etapa do processo criativo Descubra as ferramentas essenciais Descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão Este ebook é muito mais do que um simples manual É um convite para despertar sua criatividade Com o valor simbólico inferior a uma pizza Você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira Clique no link da descrição que está neste vídeo E confira mais detalhes Com o valor simbólico inferior a uma pizza